e fala galera tá começando mais um vídeo para você que não me conhece eu sou o Barroso do canal Barroso vídeo é para você que tá assistindo esse vídeo já mete o dedo no like já se inscreve quem não é inscrito já se inscreve viu compartilha meus vídeos galera tô indo ali na casa de um rapaz aqui da região que ele trabalha fazer trabalho artesanal vou mostrar lá para vocês como é o serviço dele acompanha o vídeo aí galera até o final bora lá bora para o vídeo a galera que me segue aí no meu canal estamos aqui com o seu caboclo fazendo uma cangai aqui galera vocês que é daqui da região do Norte e Nordeste sabe o que é isso aqui o que é que eu tô falando vai para todo o Brasil o mundo todo seu caboclo trabalho aqui artesanal na mão feito na mão aí você vende por quanto cada uma é cento e dez cento e dez real aí rapaz aí pelo jeito negócio vai dar trabalho né seu caboclo aí você vai montar ela quando seu caboclo vou ter que montar essa bicha talvez daqui para amanhã é né foi né é bom demais né aí eu fiz uma ação dianteira aí que dava dois bons já o corrigo que tinha aqui era fininho não era assim né ele faz dois mesmo aí eu fiz os dois passando aqui as cangaias bem caprichadinha mesmo é aí aí eu vou vou mostrar ali só de trás dele para botar essas prendas daqui daqui da mata domingo eu vou lá fazer umas prendas aqui é bom demais tá prenda é né dá o outro para o outro não presta não outro desse aí ó rapaz eu acredito viu mostrar aqui as ferramentas do seu caboclo esse aqui é o que seu caboclo a prana né bota aqui o bicho aqui ele vai para lá e para cá né seu caboclo passando a bicha a prana aqui a bichinha aqui isso aqui você amolou ou você mesmo que fez seu caboclo rapaz pelo jeito tá muito amolado aqui viu seu caboclo olha aí pelo jeito tá tirando até cabelo é né aqui galera as outras aqui essa aqui tem tem a frente e a traseira né seu caboclo essa mais larga de trás né você quer a da a traseira e essa aqui é a da frente ó então no caso ele tem que fazer aqui já é uma cangaia né seu caboclo só faltar é é sabe não sabe não mas tem uma montada ali é é vamos ver aqui galera olha aqui ó olha olha aí galera essa aqui já tá prontinha já ó mas aí falta o que alguma coisa ainda seu caboclo os calços é né para deixar ela acolchadinha olha aí essa é a famosa cangaiazinha do sertanejo aqui carregar e acaba carregar água e madeira no coitado do jumentinho jumentinho sofre mas a negada usa mais é para carregar carvão aqui né seu caboclo é é para carregar subir a serra carregando carvão aí é por isso que ainda ó pronto seu caboclo tá finalizar aqui tá bom isso acabou obrigado aí vou ter deixado eu filmar seu trabalho aí mas na zona rural do do da região sul existe isso aqui também sabia lá na região de goiás goiânia aquela região lá que é uma região que tem muitas essas coisas lá em rondonha eu não sei eu tenho uma seguidora minha lá de rondonha que ela vê meus vídeos é com certeza que ela tem esse tipo de corra também galera e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo quem assistiu o vídeo até o final já mete o dedo no like já se inscreve no canal viu e muito obrigado e até o próximo vídeo galera se deus quiser